Então pessoal, tá aqui ó Já vou colocar aqui O cabo USB Tem duas saídas aqui Colocando o cabo USB Já para as meninas usarem E falta o outro, o outro tá ali Então são dois cabos USB Já tô colocando um dos cabos USB Pra se for viajar Já tá no ponto Tá aí, carrão ligado Vou desligar o carro agora Pra desligar o carro galera Não precisa pisar no freio É só vir aqui no start-stop Desligou, ok? Desligou Vou desligar aqui as setas Era só pra mostrar Controle de estabilidade de tração Se quiser desligar esse botão Aqui, quer dizer aqui Esse botão, controle de estabilidade de tração Aqui é a abertura do porta-malas Aqui tem o sensorzinho de De estacionar o carro Esse carro estaciona sozinho, certo? Estaciona sozinho Depois eu vou mostrar pra vocês Aqui você faz Ajusta Pra onde o ar-condicionado quer ir Aqui pros passageiros Aqui Tem outras funções aqui Limpador Desembaçador Alguma coisa, né? E aqui galera Aqui é pra desligar também Os sensores, tá? Os sensores Vamos desligar Vamos desligar aqui Essa zoada aqui É do... Vamos botar em alto, tá? Ó, aqui você bota em alto Ficando em alto Ele já liga e desliga as luzes Na hora que escurece E... Mas você colocando em alto A luz diurna Fica acesa todo o tempo, tá? Na hora que você liga o carro A luz diurna Fica acesa desse carro Então beleza Aqui ó O sistema OnStar O sistema de segurança OnStar SOS, né? Aqui é onde liga pra operadora OnStar E tem internet esse carro Cavalão preto aqui, né? Que é o cavalo preto Na verdade é pratinha cinza E... O caveirão aqui, né? Então beleza Limitador de velocidade Piloto automático Ficou tudo aqui nesse carro aqui É bacana, viu galera? Show de bola Aqui, olha Galera aqui Quando você quiser Você bota na velocidade correta Nunca usou piloto automático Bota na velocidade correta Acelera Quando chegar na velocidade que você quer Você... Aqui já tá nacionado, né? Que vai acender aqui Fica verdinho Ou fica aqui aceso, né? Mas não fica verde Mas na hora que você Tá na velocidade Botou a velocidade correta 80 Aí você clica pra baixo E ele trava em 80 Pode soltar o pé lá E só controlar no volante Que ele já tá no volante automático, né? Beleza? Já tá no piloto automático, né? Velocidade de cruzeiro Então... Novo ônibus aqui É o mais completo dos completos Completo até que mais o 2023 O porta-mala É super grande, tá? Olha, tá aí, ó Ônibus bacana Cavalo preto O Black Dock Premier Olha o tamanho desse porta-mala Muito grande, né, gente? Muito grande o porta-mala Grandão Beleza? E aqui, galera Os bancos Rebatidos e retráteis, né? Tô dando um grauzinho aí Limpando Passando o aspirador Aqui também Vidro nas portas Com toques Beleza? Já a última vez Eu coloquei aqui Aqui tá muito claro, né? Muito claro mesmo O sol batia E era ruim pra gente Tinha que usar óculos escuros Aí eu botei Uma película No 70, né? 75 aqui E ela é só pra proteger do sol, tá? Do sol e um pouquinho do calor Temperatura Então foi colocado aqui, ó Ficou legal, tá? Aqui que andou subindo um pouquinho Mas é coisinha pouca Não precisa não Eu disse que ia até mostrar Como foi o efeito dela, né? Ficou legal se... Porque eu fui lá, coloquei E ele soltou, né? Soltou Aí eu voltei lá E eles tiraram a película E colocaram de novo, né? Ainda bem que eles foram Aterciosos desse jeito Não encrencaram muito, não Mas você tem que ser um pouco duro Eles queriam pegar A película que tava solta E colocar de novo Eu digo negativo Depois que soltou Não presta mais não Vai criar a bolha Não vai pregar mais não Aí isso ele fez, né? Não, então tá bom Então nós vamos trocar Aí que trocaram Beleza? Tem um vídeo aí deles aí Então com a película Fica legal Conserva mais o ar-condicionado Economiza mais gasolina E detalhe O sol não bate Tão forte Pros passageiros dianteiros aqui Ok? Beleza Então tá aí Um ônibuszão bacana Foi o que eu falei, né? Que na Gori Eu tava falando Falei em quatro vídeos Em três vídeos aí Mas não sei Porque saiu aqui O 2023 Não tem sensor Dianteiro Sensor De estacionamento dianteiro Não tem ar-condicionado digital Não tem ar-condicionado digital E tem outras coisas Que ele não tem Da Gori Eu falei, né, cara? Deixa eu ver o que é Mais que ele não tem Acho que internet Não tem Não tem internet É... Deixa eu ver A saída USB Me parece que ele tem Aquelas duas saídas de USB E outras coisinhas Que me parece Que não veio nesse Esse Onix 2023 Que no meu tem Que é 2021 Então tá aí O meu Fica a setinha aqui do lado Ficou mais completo, né? Dos completos É... Vou baixar aqui, galera Um momento aí só Baixar aqui, ó Pronto Pronto, tá aí Esse é o carrão Novo Onix Turbo Premier 1.0 É uma máquina Em estabilidade Não tem pra outro não Nota 5 Em segurança Nota 5 Em segurança São 8 airbags Carrão Vale a pena O carrão é bonito Ah, carro preto sujo Pô, todo carro sujo Mas o preto é bonito Cara, tem o prazer De ter um carro preto O carro é legal Risca Tem um risquinho Que aparece de vez em quando Mas você tem que cuidar Lá e tal É o de menos, tá? Então vou mostrar aqui A chave dele A chave dele